O Primeiro Reinado, consolidando o poder e os desafios de uma nação em formação. O Primeiro Reinado, período compreendido entre 1822 e 1831, foi marcado por significativas transformações políticas e sociais no Brasil. Com a proclamação da independência em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I foi coroado imperador do Brasil, instaurando uma monarquia constitucional. Esse período foi crucial para a consolidação da independência e para a tentativa de estabilizar um país recém-formado. Mas também foi caracterizado por grandes tensões internas e externas, refletindo os desafios de um país que buscava se afirmar no cenário internacional e manter sua unidade territorial. Dom Pedro I, filho de Dom João VI de Portugal, assumiu o trono brasileiro em um contexto de grande instabilidade política. A relação entre Brasil e Portugal ainda era tensa, uma vez que muitos setores da antiga metrópole não aceitavam a separação definitiva. Além disso, o Brasil precisava lidar com questões internas que envolviam uma economia dependente da agricultura de exportação, baseada principalmente na mão de obra escrava, e uma elite agrária que detinha grande poder político e econômico. Esse cenário impôs ao imperador o desafio de equilibrar os interesses das diversas regiões e grupos de poder. Logo no início de seu governo, Dom Pedro I enfrentou uma das maiores crises militares de seu reinado, a Guerra da Cisplatina. A província da Cisplatina, atual Uruguai, que havia sido anexada ao Brasil em 1821, entrou em conflito com o governo imperial, buscando sua independência. O conflito resultou em uma guerra longa e dispendiosa, que enfraqueceu a economia brasileira e desgastou a popularidade do imperador. Ao final, em 1828, a província foi perdida e reconhecida como o Estado Independente do Uruguai. Esse episódio evidenciou as dificuldades do governo imperial em manter a unidade territorial e preservar a integridade do recém-criado império. Outro fator de tensão durante o primeiro reinado foi a centralização do poder nas mãos de Dom Pedro I, o que gerou descontentamento em várias províncias. A elite local, especialmente em áreas como o Nordeste e o Sul, sentia-se excluída das decisões políticas tomadas na capital, Rio de Janeiro. A centralização administrativa e a falta de uma maior participação regional levaram ao surgimento de revoltas, como a Confederação do Equador em 1824. Esse movimento, de caráter republicano e federalista, buscava maior autonomia para as províncias do Nordeste, mas foi severamente reprimido pelas tropas imperiais, resultando em execuções e prisão de seus líderes. A Constituição de 1824, outorgada por Dom Pedro I, foi um marco importante na tentativa de organização política do país. O documento estabeleceu o Brasil como uma monarquia constitucional, com uma divisão de poderes entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. No entanto, o Imperador manteve amplos poderes, incluindo o Poder Moderador, que lhe conferia a capacidade de intervir em qualquer dos outros três poderes. Esse arranjo jurídico visava garantir a estabilidade do Império, mas também gerou críticas, principalmente por parte da oposição liberal, que via nessa estrutura um excesso de autoritarismo por parte de Dom Pedro I. No campo econômico, o Brasil continuava extremamente dependente da exportação de produtos agrícolas, especialmente o açúcar, e posteriormente, o café. No entanto, a economia sofria com os altos custos da guerra e a falta de infraestrutura adequada. A política econômica do governo imperial era voltada para o fortalecimento do comércio exterior, mas não havia políticas significativas de incentivo à industrialização. O comércio dependia fortemente da Inglaterra, que havia se tornado o principal parceiro comercial do Brasil após a independência. A influência britânica nas finanças e no comércio brasileiro foi crescente, o que levou a concessões econômicas que desfavoreciam o desenvolvimento de uma economia interna forte. Um dos aspectos mais controversos do primeiro reinado foi a questão da escravidão. Embora a escravidão fosse a base da economia agrícola, o Brasil começava a sofrer pressões internacionais, principalmente da Inglaterra, para abolir o tráfico de escravos. A Lei Eusébio de Queiroz, que viria anos depois, foi precedida por tentativas diplomáticas de mitigar o tráfico. Dom Pedro I, no entanto, não implementou medidas eficazes para reduzir a escravidão, mantendo o sistema como pilar econômico do país, o que consolidava as desigualdades sociais e ampliava as divisões entre a elite escravocrata e as classes mais pobres. Além dos conflitos internos, o governo de Dom Pedro I enfrentou uma crescente oposição política. A insatisfação popular aumentava devido à percepção de que o imperador favorecia interesses portugueses em detrimento dos brasileiros. Essa sensação foi exacerbada pela nomeação de ministros portugueses para cargos importantes e pela proximidade de Dom Pedro I com a Cote de Lisboa. Os brasileiros começaram a questionar a legitimidade do governo imperial e a oposição liberal, formada por setores mais progressistas, começou a organizar uma campanha contra o imperador, exigindo maior participação política e autonomia regional. A abdicação de Dom Pedro I, em 7 de abril de 1831, foi o resultado de uma combinação de fatores que tornaram seu governo insustentável. A insatisfação popular, as crises econômicas, a derrota na guerra da cisplatina e as pressões políticas internas e externas culminaram em seu afastamento. Dom Pedro I abdicou em favor de seu filho, Dom Pedro II, que, na época, tinha apenas 5 anos de idade. Assim, foi instaurado o período regencial, marcado por uma tentativa de reorganizar o poder e estabilizar o país até que o novo imperador atingisse a maioridade. A abdicação não significou o fim das tensões políticas no Brasil. O período regencial que se seguiu foi uma época de grande instabilidade, com diversas revoltas regionais e tentativas de fragmentação do país. No entanto, a saída de Dom Pedro I abriu caminho para um processo de amadurecimento das instituições políticas brasileiras que, embora de forma lenta e desigual, começavam a se consolidar. O primeiro reinado, assim, foi um período de transição crucial para a formação do Estado brasileiro, onde se estabeleceram as bases institucionais que moldariam o futuro da monarquia e do país. No campo diplomático, o Brasil recém-independente buscava o reconhecimento internacional de sua soberania. A maior parte dos países europeus, incluindo Portugal, resistiu inicialmente a reconhecer a independência do Brasil. Portugal só reconheceu a independência em 1825, após longas negociações mediadas pela Inglaterra, que tinha interesse em manter boas relações com ambos os países. O reconhecimento da independência foi fundamental para a consolidação do Brasil no cenário internacional e permitiu ao país começar a estabelecer sua própria rede diplomática, mesmo que ainda fosse dependente da influência britânica. Outro desafio importante do primeiro reinado foi a construção de uma identidade nacional. O Brasil, até então uma colônia fragmentada por interesses regionais, precisava encontrar elementos que unificassem sua população e consolidassem um sentimento de pertencimento à nova nação. A corte de Dom Pedro I tentou promover símbolos nacionais, como o hino e a bandeira, e incentivar a valorização da cultura brasileira, mas esses esforços foram limitados pelas divisões sociais e regionais. A elite agrária continuava a ter interesses locais acima dos nacionais, e as revoltas regionais refletiam a dificuldade de integrar as diversas partes do país sob um governo centralizado. A educação também foi um tema relevante no primeiro reinado, embora não tenha recebido a devida atenção por parte do governo. O Brasil herdou do período colonial uma estrutura educacional precária, com poucas escolas e um índice elevado de analfabetismo. Dom Pedro I tentou implementar reformas educacionais, mas os esforços foram insuficientes diante das necessidades do país. A falta de investimentos em educação contribuiu para a perpetuação das desigualdades sociais e regionais, limitando o acesso da população mais pobre ao ensino e à ascensão social. Em resumo, o primeiro reinado foi um período de grande complexidade, marcado por tentativas de centralização do poder, desafios de integração territorial, crises econômicas e sociais e a construção das primeiras instituições de um Estado independente. Apesar das dificuldades, foi nesse período que se plantaram as sementes para a consolidação do Brasil como uma nação soberana. As bases institucionais estabelecidas durante o reinado de Dom Pedro I, embora longe de serem perfeitas, permitiram o desenvolvimento de um país que, ao longo das décadas seguintes, enfrentaria novos desafios rumo à modernização e à integração de sua vasta e diversa população. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!